Um produtor rural flagrou bandidos dentro da fazenda dele Dentro da fazenda dele, ontem à noite Adivinha a cidade aonde os bandidos entraram na fazenda do produtor rural Ô Carlão, adivinha? Machado, é Os criminosos faziam a limpa no local Quando a vítima chegou e gritou pra que eles fossem embora Os bandidos atiraram e fugiram levando vários pertences O fazendeiro está revoltado Ele voltou dos Estados Unidos há oito anos E desde então a fazenda dele foi alvo de criminosos várias vezes Eita cidade de Machado Vamos ver, balança As marcas da ação dos bandidos estão por todo lado São portas e janelas arrombadas Câmeras de segurança danificadas E a tradicional bagunça sempre deixada por ladrões Luiz Alberto, de 66 anos, é o dono da casa O agricultor viveu por 11 anos nos Estados Unidos E em 2008 voltou ao Brasil para tocar a fazenda da família Mas o sentimento dele, oito anos depois do retorno, é de decepção Impotente, desprotegido Se eu fosse mais novo, eu vendia tudo e voltava para os Estados Unidos Desgostei do país Muito triste com esse país nosso Só nos últimos dois anos, a fazenda dele já foi furtada seis vezes Com o tempo que eu fiquei fora, eles entraram aqui E sabem que eu furtava nos Estados Unidos, que eu trouxe as coisas de lá Então entraram a primeira vez e depois você não segura mais Os ladrões entraram na casa no início da noite Quando o agricultor estava na casa de um funcionário A 300 metros do local Fui lá na casa dele, estava sem força Falei, vou esperar um pouco, depois vou ficar lá em casa no escuro Aproveitei, jantei e subi Quando chegou, ele logo percebeu que algo estava errado Escutei um barulho Barulho não é normal Na hora que eu cheguei aqui na porta, a porta estava encostada A outra porta encostada Eu vi as mercadorias aqui e aquela janela arrebentada Esse barulho que o Luiz Alberto ouviu Veio deste quarto aqui Justamente no momento em que os ladrões arrombavam esta porta Para poder fugir Por muito pouco, ele não deu de cara com os bandidos dentro da casa dele Essas portas, elas já eram travadas com barras de ferro Uma delas era essa aqui Ficava na horizontal E presa por esses pedaços de ferro aqui Com parafusos e cadeados Ou seja, era bem reforçada a segurança aqui E mesmo assim, os ladrões conseguiram arrancar essas duas barras Foi o que fez o barulho, que chamou a atenção do agricultor Depois os ladrões saíram, vieram aqui para a sacada E pularam, pularam para poder fugir Correram nesse sentido aqui O Luiz Alberto não conseguiu ver quantos eram Mas ele acredita que pelo menos dois ladrões estiveram aqui dentro E um deles, nesse momento da fuga Com certeza se machucou Porque quando ele pulou, olha onde ele caiu Dentro daquela churrasqueira Olha como ficou o fundo Eu vi que tinha mexido, já fui direto lá onde eu escutei o barulho A porta já estava arrombada lá em cima e eu saí por lá Esse barulho que você ouviu seria de tiro, esses estampidos? Parecido, muito parecido com tiro O pouco que os criminosos conseguiram levar Deixou um prejuízo alto Porque eram objetos de valor Levaram um relógio meu, um movado Vale uns dois mil dólares Levaram os anéis, levaram isqueiro Os ladrões não conseguiram levar tudo o que planejavam Porque foram surpreendidos com a chegada do dono da fazenda Mas ele separou pra gente aqui em cima da cama Tudo que ele encontrou do lado de fora Já separado pra que os bandidos pudessem levar Todos esses objetos aqui Estavam dentro de fronhas de travesseiros E também de lençóis que eles embrulharam e amarraram Vamos mostrar aqui então Olha Um notebook, um roteador de sinal de internet Um litro de uísque, um casaco, uma bolsa Um GPS Um frasco de perfume ainda fechado Um receptor de sinal de televisão Lanternas Três câmeras novas Essas câmeras ainda serão instaladas aqui na fazenda Peças de roupa Uma mala E dentre tudo isso aqui Que provavelmente esses ladrões iriam vender Pra conseguir algum dinheiro Tem algo que chama a atenção Que também estava no meio desses objetos É esse cachimbo aqui, ó Relíquia da família Era do avô do Luiz Alberto E ele acredita Que isso não seria vendido Que os ladrões iriam usar Pra fazer outra coisa Queima cláquia Queima cláquia Ficar sem objetos de valor, inclusive Tem sido algo com que o Luiz Alberto Está se acostumando De roubo aqui já me levaram mais de 50 mil reais Mais de 50 mil De uma das vezes Me levaram as minhas joias Tudo Alçada a mais ou menos 25 mil Eu não tenho mais nada O investimento em segurança também já foi alto Segurança aqui eu gastei mais de 6 mil reais já Em câmeras E vou gastar mais agora, né Vou ter que reforçar tudo que eu fiz Que não deu pra segurar Suspeitas o agricultor até tem Mas o medo fala mais alto E ele prefere não acusar É difícil falar suspeita Eu falo que suspeito de um fulano de tal Ele fica sabendo Ele vem aqui e faz o que quer comigo Não tem segurança Luiz Alberto tem plena certeza De que isso não vai parar por aqui Por conta disso Ele se sente de mãos atadas Tenho 66 anos de idade Tô cansado Não posso ter nada Eu vou estudar Isso não pode ter nada Eu vou estudar